Olá, eu sou Sabina Furco. Hoje a gente vai aprender a preparar uma receita que é um espetáculo. Ela reúne ingredientes que eu adoro, como queijo colonial, picanha, batatas, alecrim, e vai ser ensinada pelo chefe Guilherme Bobson de Canela. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Sabina, por esse convite. Eu sei que essa receita faz o maior sucesso nos eventos que tu organiza. Explica pra gente mais ou menos o que é que vem por aí. Esses ingredientes são típicos da nossa região e a picanha vai ser recheada com queijo colonial e as batatas vão ser cozidas com hortelã para dar um frescor e um aroma diferente. Que belo almoço de domingo, né? Acompanhe a receita. Faça um corte na picanha sem que abra dos lados. Coloque o queijo colonial cortado em fatias de meio centímetro na parte interna da carne. Se preferir, use o queijo mozzarela. Tempere a picanha com sal grosso rosa. Optamos pelo sal rosa do Himalaia, pois ele apresenta diversos benefícios para a saúde na comparação com os mais comuns usados no dia a dia. Você também pode usar o sal grosso comum. Coloque a picanha na assadeira, de preferência com grelha, e acrescente uma cabeça de alho cortada ao meio. Nossa carne já está pronta para ir ao fogo. Pré-aqueça o forno a 220 graus. Coloque a picanha para assar. Não esqueça de deixar a gordura para cima. Agora vamos preparar as batatas. Coloque a batata coquinha na água com sal rosa e hortelã. Deixe a água ferver e espere 5 minutos. Pronto! Nossas batatas estão cozidas e aromatizadas. Separe-as. Quando estiver faltando 10 minutos para terminar de assar a picanha, retire-a do forno e coloque as batatas junto à carne na assadeira com azeite, alecrim e pimenta. Coloque a carne novamente no forno e aumente a potência ao máximo. Deixe assar por 7 minutos. Depois de assada, retire do forno e deixe descansar durante 5 minutos. Cuidado com o tempo no forno. Para deixar a picanha mal passada, asse por 30 minutos. Se você prefere ela ao ponto, por 40 minutos. E para deixar bem passada, 45 minutos. Gente, tem que sentir o aroma que está aqui na cozinha. Maravilhoso! Essa mistura de alecrim com queijo e picanha está uma tentação, Guilherme. Que bom! Obrigado! Para combinar com esse prato, nossa sugestão hoje é a cerveja Paulaner de trigo, produzida há 300 anos na Alemanha. Realmente fica perfeito com a picanha. E se você prefere um vinho, a nossa dica é um Malbec. Também casa muito bem com a picanha que o Guilherme preparou para a gente. Guilherme, qual a sugestão que você dá para quem quiser substituir a batata? Eu sugiro uma saladinha bem leve ou com os legumes salteados. Outra dica que pode ser muito boa é a maionese clássica gaúcha, né? A maionese de batata, eu acho que também casa bem nesse prato. Ah, é ótimo! Então tá! Se você gostou, se inscreve em nosso canal, deixe um recado, curta a nossa página e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho